Roberto Mota foi um dos fundadores do Partido Novo e nasce ano de 7 a 9, acaba de lançar seu segundo livro. Ou ficar a pátria livre hoje num dia bem emblemático, 15 de novembro, a própria proclamação da república. O que tem que mudar na república? O que esse livro traz de ideias pra gente? A ideia principal desse livro é uma mudança no funcionamento do Estado brasileiro. Tradicionalmente o Brasil é um país construído em cima de um Estado muito forte, interventor. E às vezes a gente diagnostica errado os problemas do Brasil, achando que é uma questão de ideologia, de esquerda, de direita. Na verdade, a minha leitura disso é que a mudança do Brasil está no crescimento do cidadão, na autonomia do indivíduo e na redução do tamanho do Estado. A gente critica os políticos, que eles se aproveitam do Estado pra enriquecimento próprio, que eles usam o poder pra se beneficiar, mas isso tudo é fruto de um Estado grande. A gente precisa reduzir o tamanho do Estado pra que o Estado faça bem as coisas que ele precisa fazer. São saúde, segurança, defesa, justiça. E saia das coisas o que ele não tem que fazer. Basicamente o livro fala disso, esse é o tema principal. E o que a gente como leitor pode fazer pra gente não ficar angustiado, reclamando, reclamando, reclamando? Você já viu o falador do Hotnet? Já, já. Você já tá lá? Não. Não, ainda não. Vou te convidar, muito legal. Surgiu da cabeça de um engenheiro formado pelo Ita. Ele falou, tô de saco cheio das pessoas reclamando. Você entra num bar, você entra num restaurante, reclama, reclama, reclama. O que eu posso fazer pra ajudar? E ele criou um sistema onde a gente vai monitorar os políticos, os prefeitos, os direadores. Não só agora, passada de uma eleição, porque não tinham muitos políticos dentro. Mas aí pras próximas eleições e tal, o que a gente pode fazer? Eu, jornalista, o Rafa, fotógrafo, cinegrafista, sua mulher, nutricionista, pelo dia restaurante. O que o ser, o cidadão pode fazer? Eu acho que o principal do Brasil é a mudança de cultura. A gente tem que ter consciência. Isso é uma mudança muito profunda pro brasileiro. O brasileiro acha que o Estado, que o governo, vai resolver os nossos problemas. A gente tem que entender, repetir pros nossos filhos, pros nossos netos, pros nossos vizinhos. O Estado não vai resolver nenhum dos nossos problemas. O governo não vai resolver os nossos problemas. Os políticos não vão resolver os nossos problemas. Quem resolve os nossos problemas somos nós. A gente tem que mudar de uma cultura de dependência, que é a cultura brasileira. Uma cultura de vitimização. Todo mundo é coitadinho. Todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo precisa de uma bolsa isso, uma bolsa aquilo. Passar por uma cultura de autonomia, onde as pessoas sejam responsáveis pela sua própria vida. As pessoas têm que ser responsáveis pela sua saúde, pela sua aposentadoria. Não existe solução mágica. A gente, no Brasil, acredita muito em solução mágica. O governo vai fazer isso, o governo vai fazer aquilo. Um dia a gente acorda e vê que o NSS é uma pirâmide, que está tudo furado. A gente vê que o SUS é um sistema que não se sustenta. A gente vê que hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, tem desembargador ganhando 300 mil reais por mês. Então, cada dia que o brasileiro acorda e abre o jornal é um susto. Mas esses sustos todos, eles derivam fundamentalmente da mesma ideia errada. É uma ideia de que um Estado enorme vai cuidar da gente e vai tomar conta da vida de cada um de nós. Não vai um Estado grande, serve de veículo, os políticos e para todos aqueles que se apropriam do Estado, nos explorar. Tem que mudar essa ideia. O básico do Brasil mudando essa ideia a todo mundo. Você fala disso tudo aqui no livro? Eu falo disso tudo no livro e o que me despertou para isso foi o tempo que eu morei nos Estados Unidos. Eu vi como é que as coisas podem ser diferentes. Então, o que eu falo no livro, as minhas ideias, não partindo de uma teoria, de uma coisa acadêmica ou de uma coisa que eu fiquei em casa pensando. Partindo de uma experiência concreta de morar num lugar onde as coisas são diferentes. Então, o brasileiro sai daqui, vai para Miami, vai para Orlando e vê que a sociedade funciona, que você não tem medo de andar na rua, que a polícia efetivamente policia, que a justiça julga e condena, que as pessoas que cometem crime ficam presas durante muito tempo. E você volta para o Brasil e nada funciona. Mas por que não funciona? Porque o Estado no Brasil não está preocupado em cumprir o papel fundamental dele. O Estado no Brasil é um veículo para ser usado por políticos e outras pessoas para explorar a maioria do povo. Essa que é a ideia. Outro dia, nas eleições, a filha da Ivone dizia de Mello que eles moraram muito na... Não, a filha da Ivone, a Isabel. Ah, acho que eu sei. Elas moraram na Suécia, né? São filhas de sueco, enfim. Falava exatamente isso. Vocês acham que as coisas aqui funcionam com o cidadão deixando? A gente funciona com a gente, fica em cima, fica em cima dos políticos. A gente faz o que tem que ser feito da nossa parte e monitora o que tem que ser feito da parte deles. E cobra, e é isso mais ou menos a sua experiência. É isso aí, é isso aí. Não tem nada de graça. E vocês viram o que acontece quando a gente pressiona? A gente tirou uma presidente completamente incompetente, completamente alucinada. E é isso, a gente tem que tirar presidente, tem que tirar governador, tem que tirar prefeito, tem que tirar todo mundo que está ocupando um espaço que não é dele, que está usando o Estado para explorar a gente. É isso. É isso. Bom presente de Natal, ou ficaram a pátria livre, Roberto Mota, 40 reais. Sucesso total aqui, a Livraria Atravessa, lotada. Tem um corredor cheio de gente, essa fila gigantesca que eu agora estou indo. Um beijo. Obrigado, Maluco. Tchau, tchau. Obrigada, Rafa.